Olá meus amigos, iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Obrigado a você que nos acompanha, a você que se inscreve no canal TV Sangue de Gaúcho e que compartilha com os amigos. É só ir ali no compartilhar e passar pelo WhatsApp dos seus amigos para eles saberem o que existe o canal e que aqui nós temos mais de 65 receitas no Cozinhando com Simplicidade. TV Sangue de Gaúcho, nosso canal no YouTube. Quero agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores, que são a erva mate verde, que tem o sabor da tradição, a que faz o meu chimarrão. Vejam aí a erva verdinha. Mas, sabe quanto é que custa uma cuia de erva? Não dá um real. É um dos companheiros mais baratos para o dia a dia. Tomar chimarrão, incentivar as crianças, é saúde e as propriedades da erva mate são extremamente importantes. Mandar um abraço ao meu querido amigo Otávio Vier, um dos proprietários da Rei Verde, assim como o seu Alfeu Estrapação, Alfeu Júnior, a Bárbara, ao meu querido amigo Flávio, em nome dos quais eu agradeço aí a todos os colaboradores da erva mate Rei Verde pelo apoio sempre. Rei Verde, tem o sabor da tradição dentro da tua cuia e com certeza são erva mate de folhas selecionadas, os melhores ervais, que tem desde a erva mate a vácuo até a tradicional. São vários tipos de erva e agora também estão trabalhando com o tererê para o verão tomar gelado com erva mate. E saúde, não deixe de tomar um bom chimarrão. Também agradecer aos meus amigos da Zin Pão, do Sal Invita e da Passa de Alho e do Pão de Alho Invita. Meu amigo Zin da Zin Pão, muito obrigado por estarem conosco. Temos também o apoio da Tia Prochega, loja especializada em artigos para presente. Não sabe o que vai dar no final de ano? Vai na Tia Prochega. Também as facas Erechim, uma linha completa de facas para você. Lembrando que a Zin Pão, a Zin Pão agora tem embalagens para presente. Dá embalagens para presente. Entra lá no site da Zin Pão, você pode dar um belo presente também para o final de ano. Agradecer também aos nossos amigos da Incompany Cidade de Contabilidade, da Alto Uruguai, Inspeção Veicular. Precisamos fazer aí o teu imetro, o teu carro, transformação, veículos de escolar. Passa lá na Alto Uruguai, Inspeção Veicular. Lá no bairro de Moliné, fala com o engenheiro Renan. Também a Indústria e Carrocerias de Moliné, meu amigo Roberto. Obrigado pelo apoio. Temos aí o Grupo Master, está no Master, está em casa. Grupo Master que tem aí, inclusive as textas de presente para as empresas. Tudo em grandes promoções e condições de pagamento. E lá no Master Shopping, nós temos também aí para o Natal vários eventos e atividades na Praça de Alimentação. A Plax Metal, empresa que trabalha com equipamentos para escritório. Muito obrigado pelo apoio sempre. O apoio do Sicred, a gente coopera, cresce. E dizer a você que a RM Refrigeração, meu amigo Rodrigo Morona, também tem aí, né, o completo atendimento para a instalação de ar condicionado. Qual é o prato de hoje? Bem, hoje nós vamos usar pão fateado, pão fateado, para fazermos o pão americano. Vamos fazer dois tipos de pão. Inclusive eu fiz a maionese de leite, que não vai ovos, e a maionese tradicional de ovos. A receita da maionese está lá no, está no nosso canal. Essa de leite, vai uma xícara de leite, eu vou deixar no descritivo as quantidades. Uma xícara de leite, uma colher de chá de sal, vai uma colher de chá de vinagre branco ou de álcool e óleo, até dar o pão. Vejam só, fiz agora, olha aqui, ó, está aí o creme, ó, não tem ovos, certo? E eu vou fazer agora, no decorrer nos próximos vídeos, também a maionese que não vai óleo, tá? Então vamos deixar os tipos de maionese mais variados nos próximos vídeos que a gente vai passar. Bom, porque eu optei por fazer o pão americano, que vem agora às festas de final de ano e muita gente quer fazer aí um pão americano ou um sanduichão para cortar em fatias e nós usamos o pão fatiado porque às vezes eu digo, ah, mas eu tenho pão em casa, você pode usar o pão que tem em casa, questão só de você fatiar ele e vai fazer. Eu vou fazer dois tipos, um eu vou fazer com atum, que eu já tenho ele aqui, atum ralado e outro, eu vou fazer com presunto e queijo. Os dois podem ser feitos para o final do ano, quem não come carne na virada, pode fazer tanto com o presunto, que o presunto é de suíno, de porco, então dá para fazer o queijo e o atum é de peixe, atum é peixe. Ou se você quiser fazer para o Natal, de frango, aí você pega um peito de frango, cozinha e desfia. Ao invés de colocar o atum ou então o presunto e queijo, você vai botar o frango como proteína. Tá bom? Bem, o que eu vou fazer primeiro? Ó, vou mostrar para você aqui, a gente vai tirar a casca do pão, você pode tirar a casca, se quiser, ó, bem fininha, vai tirar a casca do pão, certo? Eu deixei para fazer isso, vamos fazer com a facinha de serra? Pode ser também, aqui ó, dá para fazer também. Eu fiz com a faca e lixinha, óbvio, eu gosto de faca lisa, se quiser fazer com a faca de serra, pode também. Você vai fazer o que? Vai tirar a casca do pão, que depois você pode usar essa casca para fazer outros ingredientes. Bom, eu vou começar fazendo o de atum. O que eu vou usar? Um atum ralato, você vai fazer o que? Vai colocar numa travessa, ó, um atum ralato, certo? Pode ser com óleo, pode ser sem óleo, a opção é sua. Vou usar um pouquinho de cenoura ralada. Pode ser? Pode. Cenoura? Vai dar um toquezinho. Eu vou usar metade para esse, metade para o outro. Vou usar um pouquinho de orégano, para dar um gostinho? Pode. Tá? Neste aqui, eu vou usar também um pouquinho de azeitonas. Vamos colocar o azeitonas. Tempero verde, eu vou colocar. Se você não quer, não coloca. Aqui tem salsinha e cebolinha. E vou colocar também um pouco de pepino. Tá? Pepino ralado em conserva. Picles. Certo? Para esse aqui de atum, eu vou usar o creme ou a maionese feita de leite. Não vou usar a de óleo. Por quê? Porque essa de leite, ela não tem o ovo. Então, vai ter um pouco menos de colesterol. Tá? Feito isso, você vai misturar. Aqui, ó. Vai misturar. Bem misturado. O grande segredo é misturar. Se você quiser, eu não vou colocar sal. Porque eu tenho aqui no meu creme um pouquinho mais de sal. Veja que ele fica um pouco mais aguado. É importante deixar aguadinho assim. Por quê? Porque senão fica muito seco o pão, né? Tá? Então, aqui, ó. Aqui temos o creme feito com o atum. Deixei o atum úmido, ó. Para poder fazer, então, olha aí. Preparado esse. Vamos trocar de prato? Vamos trocar de prato. Agora eu vou usar a mesma colher. Vamos fazer o quê? Vou usar o presunto. Primeiro, vamos cortar o presunto. Eu peguei presunto fatiado. Por quê? Porque se vai cortar o presunto, ele já vai ficar todo picadinho. Se você pegar o presunto rígido, você vai ter que ralar ele, picar mais. Vejam aqui, ó. Aqui, cortei em tiras. Agora, vou fazer o quê? Vou cortar atravessado para ficar bem picadinho. Lembrando que esse aqui é presunto de suíno. Tá? Presunto suíno. Não é de aves. Então, esse aqui pode, no final de ano, para quem tem aquele esquema todo, não comer carne, pode, no final de ano, usar ele. Sem problema nenhum. Feito o presunto, vamos colocar aqui, ó, na nossa, na outra bacia. piquei o presunto. O que é que eu vou fazer? Vou mexer ele para ficar bem desmanchado. Também peguei aqui, ó, queijo. Queijo fatiado, ó. Queijo mussarela, queijo prato. Aí você vai optar por aquele que você achar importante. Eu não vou colocar todo, porque queijo pode se colocar um pouquinho menos. Aí, ó. Vai picar da mesma forma que fez com o presunto. A única coisa que tem que fazer com o queijo é que você também vai ter que desmanchar ele. Tá? Você vai fazer o que? Vai trazer para cá, vai colocar junto com o presunto, ó. E vai mexer para que ele solte as folhas, né, da fatia do queijo. Então, você vai movimentar aqui exatamente para ele ficar todo picadinho. Olha aí, ó. Bem mexido. o que que eu vou colocar agora? Também um pouco de tempero verde, cheiro verde, a gosto. Vou colocar a mesma azeitona, tá? Então, vai lá, ó. Deixei um pouco de azeitona para esse também. Vou colocar o pepino, que tem um pouquinho de líquido, ó, para deixar ele mais úmido, certo? Se você achar que ficou muito, que não está muito líquido, você pode colocar mais líquido da conserva. E vou colocar o resto da cenoura. Vejam que a base do creme, vamos dizer assim, para fazer o recheio, é a mesma. O que eu mudei foi o quê? A maionese, que agora eu vou usar a maionese feita de ovo, tá? Maionese de ovo, veja que ela é bem amarela. A receita desse creme de maionese está no nosso canal, então veja lá. O resto que sobrou aqui eu vou deixar para poder depois, então, fazer ou por fora, forrar o nosso pão americano ou sanduichão. E aí, tu vai fazer o quê? Vai misturar aqui, mistura bem. Mistura bem. Para integrar bem todos os ingredientes. Eu vou concluir aqui e volto em seguida para dar sequência, tá? E aí, na sequência, eu mostro para você como é que monta o pó. Tá bom? Fica aí, se inscreve no canal enquanto isso. TV Sangue de Auxo, cozinhando com simplicidade. É, meus amigos, vamos dar sequência. Então, preparei aqui, temos os dois tipos. Um é com atum, o outro é com presunto e queijo. Um é com maionese de leite, outro é com maionese de ovos. Separei aqui, você vai pegar uma bachela, um pratinho chato, separei aqui, ó, as fatias de pão. Por que que eu estou fazendo com fatias de pão? Porque vai dar um bolo menor. Você pode fazer dois, né, com as fatias de pão. Fazer três fatias, ao invés de pegar aquele pão fatiado, cortado e comprido. Vou começar fazendo com o atum, tá? Então, veja que está bem, bem liquidozinho, né? Nós temos aqui, então, o atum. Você vai botar uma camada desta pasta de atum com legumes, certo? Tem aqui o lambi-lambi, né? Vamos colocar mais duas fatias. Outra camada. Eu vou fazer três camadas. Aliás, duas, quatro camadas. tem oito fatias de pão para cada tipo de sanduichão. Isso aqui se chama de sanduichão ou, então, de pão americano, ó. E, certo? Vamos colocar a outra camada. Um detalhe importante, se sobrar esse creme, essa mistura, você pode guardar num pote para comer com pão. Então, a gente não sabe, às vezes, a quantidade que vai usar. Eu estou colocando aqui bastante, para fazer ele bem recheado. Mas, assim mesmo, vai sobrar. Então, esse pouquinho que sobrou, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar ele num pote para depois passar no pão, no café. Bom, feito isso, você ajeitou aqui, beleza, tá? Vai dar uma ajeitadinha dos lados, porque sempre vai babar um pouquinho, né? Então, vai passar aqui. este aqui é feito com o creme de maionese de leite. Então, eu vou forrar com o creme de maionese de leite, ó. Usa um lambe-lambe, essas colheres ou espátulas, para isso, Você fez isso aqui, você não pode pegar direto do pote para não estragar a maionese ou o creme da maionese, né? Coloca em cima aqui, vai trazer do lado, vai fazer a mesma coisa, ó. Feito isso, eu vou acabar e já mostro para você o que nós vamos fazer com a decoração, tá bom? Para não demorar muito, fica aí, eu concluo e já te mostro. Bem, meus amigos, claro, a gente ganhou tempo aqui, né? Montou. O processo, tanto deste que é feito com presunto como este que é feito com atum, é o mesmo. Veja que não ficou um pão tão grande e tivemos dois tipos de pão com duas cores diferentes. Eu diria, é um pão para fazer porque sempre sobra, né? A gente sempre faz o Natal, o Ano Novo, sobra um monte. Então, vou fazer com um pão fatiado bem simples. O que é que eu vou decorar aqui, Dá uma olhadinha, ó. Vou botar uma batata palha, quem gosta, ó, a extra fina, pode colocar uma batata palha aqui, ó. Deu uma decoração diferenciada, aqui também, ó. Batata palha, só para decorar, para não ficar aquele, aquele, aquele sanduíche sem ter um detalhe, né? E, nós podemos também colocar aqui para decoração, né, uma folhinha de verde, que depois, se não quiser comer, daí você não precisa, porque você come se quer, se não tira, né? tá aí, ó. Ah, quero colocar tomate picado, cebola picada, pode colocar? Pode. A cebola eu diria para você o seguinte, você pica a cebola bem miúda, e dá uma queimada, uma escaldada dela com água quente, e aí, na mistura, pode se acrescentar cebola, o tomate, tira a semente, né, toda ela, lava bem, escorre, o mais seco possível e pica ele, também dá para colocar tomate, então, cebola pode ser ralada, também pode, tá, tudo isso a gosto, olha, fecha aqui para mim, vejam só, o detalhe, eu vou cortar aqui, vamos cortar o, esse aqui, vou fazer um corte especial, tá, neste aqui, eu já vou cortar para você ver que nós fazemos e vamos comer, tá, olha aí, ó, veja o detalhe, detalhe aí, coisa linda que ficou, tá aí, o outro, provavelmente, esteja, muito semelhante, se não igual, e agora, nós vamos para o que? O sacrifício, olha, quero dizer para você o seguinte, o bom, é você deixar na geladeira, para que o pão dê uma pequena gelada, tá, eu estou comendo aqui em função, né, de estar direto aqui, vamos provar então, meus amigos, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto do pão recém-feito, sem gelar, fazer e comer, tá, este é o pão americano, um é feito de atum, o outro é feito de presunto, e pode usar também peito de frango, ou frango desfiado, daqui a pouco sobrou o frango aí, né, você quer desfiar ele e fazer, você vai colocar os ingredientes que você quiser, a maionese é simples, é caseira, mas a maionese é boa, ah, eu quero fazer com maionese comprada, não gosto de fazer maionese caseira, pode usar aquele sachê de maionese comprada, também, sem problema nenhum, agradecer ao grupo Master, tá no Master, tá em casa, onde você encontra todos esses produtos, no Master tem, tá, inclusive tem até o pão americano feito, pronto, quero agradecer ao pessoal do Master, que está nos apoiando, nosso novo apoiador, um abraço ao Junei, a todo o grupo Master, direção da empresa, aos colaboradores, funcionários, muito obrigado por estarem conosco, nesta bela parceria, também quero agradecer a Dicanal e Transportes, das Dade Passo Fundo, a Andreta, mineradora de Passo Fundo, e também a JR Cimentos, né, e materiais de construção, que também são nossos parceiros, no novo projeto, os bolseiros, contaram a história dos bolseiros do Rio Uruguai, assim como o grupo Master, e a Plax Metal, que estão nos dando a honra, né, de fazer esse novo projeto, queremos agradecer, eles já estamos preparando um próximo extremamente especial, e o nosso novo projeto, semana que vem, no máximo, nós vamos estar mostrando para você, o que é que nós temos de novidade, né, para o programa TV Sangre de Gaúcho, com o apoio de várias empresas, montamos uma estrutura especial, para atender, o nosso programa, o programa TV Sangre de Gaúcho, lá no canal TV Sangre de Gaúcho, você encontra, vários programas gaúchos, várias atividades, vão estar em férias agora, a partir de dezembro, teremos um programa especial de Natal, e um programa especial de Ano Novo, e aí, janeiro e fevereiro, a gente deixa a reprise, e volta em março, com novas e belas imagens, do programa TV Sangre de Gaúcho, então, além de culinária, no canal tem programa de televisão gaúcho, e tem cultura, em uma websérie, chamado Histórias do Sul, contadas em prosas e versos, que tem várias entrevistas, sobre vários assuntos de cultura, tá bom? Obrigado a você que nos acompanha, a você que torce pelo sucesso da gente, a você que durante todo o ano, nos acompanhou, um beijo no coração, obrigado, estamos aí fazendo o possível, e esse programa, Cozinhando com Simplicidade, não tem edição, tá? é um programa gravado direto, sem cortes, sem edição, nós fazemos aqui, na nossa cozinha, então, nós queremos agradecer, a todos, né, que assistem o programa, e curtam, com a gente, Cozinhando com Simplicidade, servidos!